Como estender o prazo entre o fechamento e o vencimento da fatura do seu cartão de crédito do Banco Itaú? Os bancos, eles vêm reduzindo esse prazo entre o fechamento e o vencimento da fatura dos cartões de crédito. Antes você conseguia aí 45 dias, 40 dias, porém hoje eles estão apertando esse prazo aí. Por exemplo, o Banco Santander mesmo, eles reduziram. Agora a diferença entre o fechamento da fatura e o vencimento é de apenas 6 dias. Antes era 10 dias. O banco que eu uso, que tem o menor prazo entre o fechamento da fatura e o vencimento da fatura, é o Banco BTG Pactual. A minha fatura, ela fecha dia 16 e o vencimento é dia 19. Ou seja, apenas 3 dias entre o fechamento da fatura e o vencimento do cartão. E isso é muito ruim, né? Às vezes você fica esperando ali chegar o melhor dia de compra para realizar uma compra. E quase que não faz diferença nenhuma se você usar, por exemplo, o cartão do BTG Pactual. O Banco Itaú, eu, a minha fatura do meu cartão, tudo azul, ele vencia. A fatura fechava dia 28 e o vencimento é dia 5. Ou seja, apenas 7, 8 dias, né? Apenas 8 dias. Não, 7 dias entre o fechamento da fatura e o vencimento do cartão. Porém, eu consegui estender esse prazo para 11 dias. Hoje a minha fatura fecha dia 24 e o vencimento é apenas no dia 5. Olha só, então eu consigo 11 dias de prazo entre o fechamento da fatura e o vencimento do cartão. E no vídeo de hoje, eu vou te dar o macete para você também fazer isso. Esse é o tipo de vídeo que nenhum banco gosta. Eu posso aí ser até penalizado pelo Banco Itaú. Eu posso ser até cancelado pelo Banco Itaú. Mas, o meu compromisso aqui é com você. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a estender um pouquinho desse prazo aí. Pelo menos nos cartões do Banco Itaú. Nos cartões do Santander, eu não consegui fazer isso. Mas, nos cartões do Itaú, eu consegui. E antes de eu te passar esse macete, deixa eu dar os créditos para esse macete, né? Afinal, eu não descobri isso sozinho. Eu aprendi lá no Instagram do Melhores Cartões de Crédito. Então, eu vou deixar aqui o nome. Foi nesse Instagram aqui que eu consegui esse macete. Eu testei. E sim, ele funciona. Agora, vamos lá na minha conta do Banco Itaú. Que eu vou te mostrar como é que você faz aí. Para dar uma aumentadazinha aí nessa diferença entre o fechamento da fatura e o vencimento do seu cartão de crédito. Então, vem comigo. Para fazer isso, você vai acessar a sua conta corrente aí do Banco Itaú. Você vai vir aqui na opção de cartão de crédito. E olha só, aqui está o meu cartão Itaú. Tudo azul. Olha só, o fechamento da fatura foi dia 24 de julho. E o vencimento vai ser ainda em 5 de agosto. Ou seja, 11 dias entre o fechamento e o vencimento do meu cartão. Eu vou te mostrar aqui um que tem um prazo menor. Por exemplo, esse cartão aqui. Esse clique. Olha só, o vencimento dele é dia 11 de agosto. E a fatura vai fechar dia 3 de agosto. Ou seja, apenas 6 dias. É quase... não, 7 dias de diferença entre o fechamento da fatura e o vencimento. Vou mostrar outro aqui. Olha só, esse aqui. O vencimento dele é dia 20 de agosto. E a fatura fecha dia 12. Esse aqui eu não mudei. Agora eu vou te mostrar aqui o Personality Black. Olha só, o vencimento desse aqui da fatura é dia 21. Ou seja, depois desse anterior que eu te mostrei. E mesmo assim, a fatura fecha antes. Olha só, ela fecha dia 8 de agosto. Pra você fazer essa alteração, você vai acessar aí o seu cartão, o seu aplicativo da conta corrente. Vai vir aqui nas opções de cartões. E aqui você vai descer até a opção de gestão de cartão. E aqui, galera, basta você vir aqui em envio de fatura digital. E aí, galera, aqui você vai clicar em cancelar fatura digital. Você vai clicar aqui em cancelar fatura digital. Agora você vai escolher o cartão que você quer cancelar a sua fatura digital. Que é só assim, quando você fizer essa alteração, aí você vai conseguir um prazo maior. Por exemplo, olha só, eu vou escolher aqui esse primeiro cartão, que é aquele que eu te mostrei. Aí eu venho aqui, eu vou cadastrar aqui agora o endereço que a minha fatura vai ser enviada. Por quê? A partir do momento que você cancela a fatura digital, o banco vai precisar mandar pra você a fatura física, em papel. E eles precisam de um prazo maior para confeccionar essa fatura, para fazer o envio, até que essa fatura chegue às suas mãos antes do vencimento. E por isso, eles precisam de um prazo maior. E aí, eles aumentam esse prazo de fechamento da sua fatura. Então, foi isso que eu fiz. É um macete muito simples. Deixa eu fechar aqui. É um macete muito simples. Até o momento que eu gravo esse vídeo, esse macete está funcionando. No Banco Santander, não tem a opção de você colocar para receber a fatura física. Por isso, esse macete lá no Banco Santander não funciona. Nos outros bancos, no Banco Bradesco, eu não testei ainda. Só testei mesmo no Banco Itaú. E olhando o Santander, no Santander, eu não consegui fazer isso. Mas, se o banco tiver essa opção de você colocar a fatura, para ela vir a fatura física, Aí, o banco precisa ter um prazo maior, porque ele precisa confeccionar essa fatura, colocar nos correios, né? Enviar para chegar até você. E aí, ele precisa de um prazo maior, um prazo de 5, 6 dias. Ele não consegue fazer isso. E aí, gostou dessa manha? Não sei se até quando o Itaú vai permitir o envio da fatura física, mas, enquanto eles permitirem, aí você consegue aumentar aí um pouco o prazo entre o vencimento da fatura e o vencimento do seu cartão. E aí, o que você achou dessa dica? Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, combinado? Forte abraço, beijão no coração, fiquem com Deus e fui!